Oi gente, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal do Dicas. Eu sou a Susana Matos, é um prazer ter você por aqui. Bom, no último vídeo eu lembro que eu falei pra você sobre os projetos que a gente elabora, se a gente pode utilizá-los tanto pra empresa quanto pra governo. E lá tem um recado, eu queria que você assistisse depois, tem um card aqui, depois você procura pra você se informar. Bom, pensando ainda em empresas, na semana passada eu participei de alguns treinamentos e vídeos que eu assisto também, porque da mesma forma que eu compartilho, eu também procuro aprender de uma empresa muito bacana de impacto social, a Agos Social, até menciono aqui, e nós recebemos muitas dicas sobre como chegar nas empresas, né? Algumas coisas são coisas que a gente já conhece, que a gente já compartilhou, mas é sempre bom a gente aprender porque tem sempre coisas novas. Bom, e uma das dicas que a gente recebeu, que a gente aprendeu, é como chegar nas empresas, né? Como elaborar uma proposta e fazer uma apresentação para uma empresa. Bem, eu me lembro que a primeira vez que eu, Susana, fui chamada pra participar de uma apresentação da ONG Ação Vida, que eu faço parte de uma empresa, eu levei um parponte enorme, com mais de 20 slides, né? E eu não tive tempo nem de passar nem do terceiro e quarto slide. E aquilo pra mim serviu de lição, porque a gente pode entender e saber que o mundo corporativo, a nossa vida já demanda muita agenda e demanda muita coisa. E só o fato de você conseguir já uma agenda pra chegar numa empresa já se considere vitorioso, vitoriosa. Então, quando nós vamos falar sobre isso, né? Como pesquisar, como chegar numa empresa, como conseguir uma empresa. Mas eu queria falar especificamente sobre a apresentação de projetos, né? Ou a apresentação institucional. Quando você conseguiu, né? Na próxima etapa, nas etapas anteriores, na verdade, eu tô falando final já. Mas nas etapas anteriores, né? Fazer a pesquisa, fazer o contato, fechar a visita. Você prepara uma apresentação, algo muito simples. Muito simples, eu digo assim, de três no máximo quatro slides de apresentação. Pra que você possa ter tempo e ser bem objetivo com a pessoa que você vai ter contato. Lembrando que essa pessoa talvez tem sim o poder de decisão, ou não tem, mas vai levar pra quem tem. Então, o slide tem que ser muito claro, muito objetivo, muito direto, dentro daquilo que já foi acordado anteriormente com a empresa. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a captação, né? Captação, mencionar, procurar as empresas, entrar em contato, agendar a visita. Agendando a visita, a gente faz a apresentação das empresas. Às vezes eu tô fazendo o último caminho, depois eu faço ao contrário. Por quê? Ah, só pra diferenciar mesmo aqui. Bom, mas é isso. Elabore uma apresentação no PowerPoint, onde você vai falar um pouco da vida da organização de uma forma geral, e de um projeto específico que aquela empresa quer colaborar e investir. Subentende-se que você já teve uma conversa, você já apresentou alguns projetos e a empresa se identificou. Olha, nós hoje estamos atuando nessa causa, na hora da educação. Crianças e adolescentes. Não, nós queremos atuar na causa do idoso. Não, nós queremos atuar no meio ambiente. Aí também você vai ver, né? Se você já chegou a esse fim, dessa visita, é porque provavelmente você se encaixou numa delas, né? E não invente a roda, não invente coisas que não tá dentro do teu estatuto, que não tá dentro da tua proposta, só pra chegar naquela empresa, e depois você falar que vai ter um projeto que você não tem. Não faça isso. Então, pra fazer uma apresentação, coisa muito simples. Primeiro slide, apresentação institucional. Fala da missão, visão dos valores. Fala dos ODS que estão alinhados. Segundo slide, fala da região, né? Geográfico um pouco. Terceiro slide, fala já do projeto em si, do que se trata. Quarto slide, fala do investimento. Qual o valor desse projeto e quanto que você tá contando e convidando a empresa pra fazer parte. Isso acabou, tá bom? Depois a gente vai fazer mais pra frente simulações aí também, de como que a gente faz e se aproxima de uma empresa pra conversar. A gente aprendeu isso, aprendi isso na Masília, aprendi isso no Parceiros e Voluntários, aprendi isso no Fomenta, e aprendi recentemente na semana passada na AGO, e são coisas boas que é bom a gente sempre tá compartilhando com vocês. Então, é isso. Tenha em mão sempre o material preparado, porque você só vai atualizando, na verdade, esse material pra apresentar as empresas. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.